Aqui a voz principal do Tresurio Olha a captação Você vê que tem muito ruído, muita coisa A primeira coisa que a gente repara é o que? Os ruídos. O que eu falei? Precisamos limpar. Qual é o plugin que eu uso pra limpar? NS1 estéreo. Reparem no que acontece Aqui eu já limpei bastante. Não passa muito desse nível aqui. Ele tira o ruído pra cá. Se eu colocar um compressor agora vocês vão ver a diferença Vou até colocar. Só pra ilustrar Botão 76 Isso com o NS1 Sem o NS1 fica assim Olha a diferença Com o NS1 Sem o NS1 Tem esse tss no fundo. Isso é horrível Quando você coloca um compressor isso aparece pra caramba Então o que eu faço? Coloco o NS1 estéreo O nome dele na verdade é noise suppressor O que é noise suppressor? É supressor de ruído Ele vai suprimir todos os ruídos A maioria deles. Então já é uma mão na roda Recomendo aí. Show? Tchau 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 Tchau